Olá minhas queridas mais um vídeo aqui para o canal eu estou um pouco sumida aqui né do meu canal vou aqui mostrar o meu canteiro olha aí meus galos os galos cantando sempre vai ter os galos cantando aqui quando eu fizer vídeo aqui no meu canal os galos vão estar sempre cantando porque eu fio galinha e eles como sempre cantando né olha aqui meu canteiro eu plantei aqui cheiro verde e olha cheiro verde tá nascendo mas aqui eu acho que devido a chuva eu não tenho muita experiência com um negócio assim de plantação né de plantar cebolinha cheiro verde eu não tenho experiência tô pegando agora então os primeiros sempre sai assim né depois a gente vai pegando aí o como é que se diz é pegando aí a tendo experiência aí vamos é peraí deixa eu ajeitar isso aqui aí a gente vamos pegando experiência uma vez a gente sempre erra da primeira vez né aí depois a gente vai vendo e vai aprendendo e da próxima vez sai melhor aí vocês me falam aí quem é quem gosta de quem planta essas coisas né e isso aqui é é couve eu plantei couve olha está nascendo aí olha os couvezinho agora diz que a gente tem que retirar ele daqui plantar né em outro lugar não sei vou ver aí eles estão aqui aí olha mais folhinha de couve por aqui olha eu coloquei essa tela por causa da chuva aqui senão ia acabar demais o meus a minha explantação que eu fiz ai meu dedo minha unha tava minha unha tava suja ali de coisa olha olha mesmo tava ali limpando né um negócio aqui aí minha unha ficou suja tem o que fazer a minha unha ó e é isso aí gente olha o covinho tão bonitinho mas cria mato aí eu tenho que tá aqui também tirando mato aqui ó aqui a cebolinha olha a cebolinha meu deus eu acho que a cebolinha eu vou eu acertei um pouco nelas olha elas estão até ficando bonitinhas tá vendo aqui mais outra ó aí como eu não tenho tanta experiência né com o negócio de plantação elas estão assim feinha mas a próxima vez eu vou acertar aí olha esse cheiro verdezinho aí entendeu aí vamos aqui no quintal que nós estamos como tem chovido muito muita chuva por aqui aí a gente tomou ai meu deus tem que peraí gente no quintal estamos indo aqui no quintal e a gente estamos limpando aqui esse quintal sabe que tá chovendo muito por aqui esses tempos aí a gente estamos já limpando ele a gente derrubou mais árvores por aqui as árvores do coqueiro olha a gente o rio lindo né lindo né tá cheio ó bem cheio mesmo muito cheio aqui são pés de goiabeira olha que nasceram muita goiaba quando tiver dando vai dar muita goiaba né tá vendo aqui são as árvores de coqueiro que a gente tivemos que cortar porque eles estavam é tudo podre sabe ó aqui olha como que tava o tronco dele ó aí eles estavam querendo tombar e a gente pegou e cortou logo né de repente acontecer para não acontecer alguma coisa mas olha tava todo olha tudo louco aqui ó tá vendo por isso nós tivemos que cortar mas eu fiquei com tanta dó de cortar esses coqueiro olha aí tá aqui semana aí eu tô mostrando aqui porque semana que vem aí a gente vamos rapaz vai vir aqui juntar tudo pra jogar fora olha só de coco tem muito coco olha ali de coco que tem bastante olha lá aquele lá tava tudo cheio já de coco olha eu ia carregar carregado de coquinho mas tava um perigo aqui muito pouco aqui pelo chão olha aí aqui já tá aqui tá aqui já tá as folhas dos coqueiro né aí o rapaz vai vir pra só vai vir né pra jogar tirar daqui fazer a limpeza e jogar fora olha coco tem demais aqui então então gente olha mostrando aqui pra vocês olha o peru essas árvores aqui também a gente vai derrubar porque aqui é açaí essas árvores aqui de açaí ó a gente vamos tirar tudinho porque tem a casa aqui também do vizinho e a gente tem medo que eles tombe né caia pra casa do vizinho aí primeiro nós vamos tirar esses de tudo aqui tudinho pra depois começar a derrubar essas árvores aqui também porque não pode né a gente queria né deixar mais não pode porque quando vem aqueles temporais a gente fica com medo a gente fica com medo de cair na casa do vizinho sabe aí olha aqui a goiabeira aí eu vou mostrar pra vocês aqui essa goiabeira que grande olha aqui goiabinhas olha essas goiabinhas aqui olha o vizinho esse cacho aqui vamos puxar ele um pouquinho aqui ó ele tá cheio olha as goiabinhas ele ali ó tá cheio de goiaba e tô dando aqui uma voltinha né por aqui hoje olha aí a passão do avião deixa eu ver se eu pego ele ó nem sei se pegou acho que não é rápido né passou um avião aqui aí olha só de entulho tudo vai ser jogado fora vai ficar muito bonito aqui o quintal que são os abacaxi ó a gente perde abacaxi aqui mais abacaxi olha lá aquela aquela voadeirazinha ali ó deixa eu virar pra cá pra mostrar aquela voadeira tá vendo olha a água vou até ali pra mostrar mais pra vocês aqui mais abacaxi olha mais abacaxi aí tá bonito né os abacaxi quando tiver dando vou até ai gente essa acerola aqui as galinhas comem tudo elas olha elas sobem elas destrói tudinho elas gostam de das folhinhas aí ela não foi pra frente até agora esse meu pé de acerola era pra tá bem bonito mas elas não deixam olha mais um pé de abacaxi aqui e aí e aqui estamos assim em breve vai estar tudo limpinho isso aqui olha o pé de limão como tá bonito meu pé de limão tá lindo ai eu amo limão olha mais abacaxi aqui parece que já vai querer chover de novo ai tem um passarinho aqui ó escuta é um passarinho ali só que não tá dando pra ver mais uma árvore olha a vista aí do rio olha só riozão aí cheio cheio lindo né natureza de deus é perfeita ai olha aqui jabuticaba olha o pé da jabuticaba tá carregadinho oi que lindeza meu deus muito lindo ai deus é tão perfeito faz tudo com perfeição né as frutinhas aqui tudo no tronquinho da árvore tronco né nos galinhos olha que lindeza essa daqui eita os passarinhos aqui amam quando elas estão madurinhas assim que elas são bem pretinhas né agora elas estão verdes os passarinhos vem aqui comer tudo não deixa pra mim quando eu venho aqui pegar eles já comeram mas a gente também tem que alimentar os passarinhos né tadinhos olha essa que linda ai eu gosto dessa dessa jabuticaba e aqui foi outro coco que a gente tirou ele tava pra cair quando dava assim temporal a gente morria de medo dele tombar sabe aí ele tava desse jeito olha aí olha isso aí olha só essa raizona dele aí foi tirado mas a gente vai plantar novamente coco né mas só que a gente vai tipo assim esse coqueiro aqui ele era muito alto muito alto mesmo olha o avião tá passando novamente aqui 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 olha a peruazinha aqui embaixo ela tá chocando pra tirar ele e tá aviando entendeu tá passando toda hora esse avião aqui olha a peru aí a peruazinha tá chocando vai sair um bocado de peruzinho e aqui e aqui temos bastante galinha né que eu crio ovos a gente tira bastante ovo aqui olha o pato olha marrequinho lá ó e a gente tira bastante a gente pega bastante ovos aqui olha só as galinhas eita que eu tenho uma fazenda de galinha eita vão tudo comer deixa eu jogar milho aqui pra elas olha essa fruta aqui a gente também vai poudar essa árvore aqui deixa eu mostrar aqui direito pra vocês nós vamos poudar ela essa árvore aqui olha ela tá crescendo muito também a gente vai poudar poudar pra tirar um pouco né dos galhos pra ela não crescer demais aí ela tá aí né dando mais frutinhas é a o nome dessa árvore é biribá tem até um aqui vou mostrar aqui pra vocês tem um verdinho aqui olha esse aqui que lindo parece aquela fruta do conde aqui a gente chama biribá olha que lindo né deu muito já deu muito biribá olha esse outro aqui ai que lindeza olha esse olha 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 grande olha esse grande quando tiver madura é só vir pegar uma galinha aqui e deixa eu ver aqui deixa eu ver se tem pintinho por aqui isso tudo a gente vamos ter que limpar porque tá muito sujo o quintal olha o monte de pintinho que nasceu olha só tem mais pico por aqui a galinha é brava não vou abrir não aqui mas olha só é pico demais tem mais galinha que tá chocando pra ali meu Deus são muitos bonitinhos né ai eu gosto tanto de ver sabe meu Deus quando eles são desse tamanho olha ai depois que eles crescem mais ai a gente tira eles da mãe e bota eles aqui ai só tem dois por aqui para eles ficarem maiorzinhos deixa eu ver se eu mostro melhor para vocês eles escondendo ai eles estão meio se escondendo de mim tá aí eles quando eles ficarem maiorzinhos a gente solta eles aqui no quintal e olha só ai estão tudo espalhado então gente esse foi um vídeo aqui para o canal espero que vocês gostem curtam aí deixem bastante comentário e e é isso fiquem terminar aqui o vídeo e esse quintal ele é um pouquinho assim sabe cheio de de pedra ai curtam um pouquinho aqui gente como eu falei para vocês outro vídeo que eu fizer eu vou fazer com esse quintal bem limpinho tá bom aí vocês viram como o quintal tá ele não tá limpo mas eu quis mostrar para vocês porque a próxima eu venho mostrando ele limpo aí olha essa é a minha paisagem tá bom gente fiquem fiquem na paz do senhor jesus beijo no coração fiquem todos na paz do senhor jesus tchau 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 tchau